Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Bom dia, Thiago Lopes de Faria, bom dia, amigos da Rádio Futebol na Canela e do Música, Futebol e Cerveja. Hoje não tô apresentando e quando eu não apresento acontece isso, né? Abaixa o nível, né? Tocando o amado Batista logo às nove horas da manhã de um feriadão, hein, Thiago? Papo de Faria. Tudo bem, Thiago? Olha, Thiago, eu bati um papo rapidinho com o vice-presidente da federação e diretor de competições, Marcos Antônio Tavares, sobre a questão quem pode votar, né? Qual liga e qual clube pode votar na lição da federação, já que o Dourados não votou, alegando que era um novo filiado. Segundo o Marcos Tavares e o Thiago Lopes de Faria, a agremiação para ter direito a voto tem que ter participado três competições anteriores antes de uma eleição. Por exemplo, o Dourados só poderia votar em 2024, né, se fosse a eleição. Então, é o segundo ano Dourados. Então, é o seguinte, não é questão de tempo de filiação. Tem que ter participado, pelo menos, de três competições anteriores à eleição. E eu falei agora há pouco com o Marcos Antônio Tavares. Segue aí, Thiagão, com música futebol e cerveja. Toca aí, ó, uma bem, bem legal pra mim, que eu vou escolher pra você, hein? Olha só a música que eu vou escolher. Fuscão Preto com Almirio Rogério. Essa música eu ofereço ao meu amigo José Roberto Chaguer. Grande abraço, eu volto amanhã com Atlético Mineiro e Flamengo. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Thiago Lopes e Faria. Tá aí o Blanc, que já já toca o Almirio Rogério. Tá na ponta da linha Marcos Araújo. E o Blanc esclarecendo aí, ó, o Três Lagoas não votou na eleição. Pra quem não lembra, né, o Três Lagoas é um clube novo. Foi fundado, se eu não tô enganado, junto com o Dourados Atlético Clube. O Marcos saiu só na foto, né, Marcão? Você não votou. Bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Thiago. Saí só na foto, já tá bom, já, né? Diz que quem não é visto não é lembrado, né? É, tem isso também. Mas tá aí a explicação do Tavares que o Dourados, assim como o Três Lagoas, não disputaram três competições e por esse motivo não tiveram direito a voto. Bem questionável, mas tudo bem, né? Ô, Marcos, antes da gente entrar pra falar do Dourados, eu preciso que você mandou mensagem de texto, né, enquanto o Jean explicava aqui. Cara, que polêmica, hein? Mas parece que a polêmica é pelo lado do Náutico, né? Você tá muito ciente que o Náutico, se for campeão, não vai, né? Não, não tem polêmica nenhuma, tá, Thiago? A federação não tá errada, tá tudo correto. O Náutico tá jogando uma pressão em cima da imprensa de Campo Grande pra que consiga se formular. Mas, na verdade, não vai conseguir se formular, porque já foi feito no arbitral, ele assinou o papel e tudo já foi cogitado. Isso aí é uma mera ilusão como o Dourados teve no ano passado. Você pode tentar brigar, entrar na justiça, mas você assinou um papel que você não pode ir. Aí, então, o presidente Marcos Araújo sendo direto e reto. A federação pôs as claras, quem podia, quem não podia. O Náutico, mesmo que vença hoje e conquiste o título, então, não vai à Copa São Paulo. O terceiro colocado, no momento, é o comercial. Tem ainda o Comeraro na próxima rodada. O próprio Dourado, se ganhar os dois jogos que faltam, pode também ser esse terceiro colocado. Coisa chata, então, né, Marcos? Eu confesso que não participei da reunião. Eu queria que você falasse, até hoje não trouxe os bastidores. Por que que optaram por ser profissional a competição? Principalmente no seu caso, a Enias tá com problema de estádio também. A gente sabe que precisa ter os laudos em dia. Por que que decidiu-se ser profissional sub-20? Na verdade, ficaram com medo de dar muitos clubes e muito clube ia baixar o nível do campeonato, né? Mas acabou que não deu tanto clube como era se esperava. Se esperava 10 clubes. Depois acabou 6, depois acabou 5, né? Então, na verdade, achávamos que seria 10 clubes e os 10 clubes jogariam um campeonato de nível melhor, né? Nivelando porque o nosso estadual sub-20, o nível é muito baixo de jogador. Por que? Eu te digo isso. Porque a maioria dos jogadores de 19, 20 anos, eles não jogam mais futebol. Eles têm que trabalhar. Eles têm que ajudar a família em casa. Então, quando se cogita isso, se cogita que quase 70% dos melhores jogadores não podem se jogar porque eles têm a família pra sustentar. Às vezes até fez um filho na namorada. Às vezes a dificuldade em casa não se aguenta e todo mundo tem que trabalhar em casa pra se auto-sobreviver. Nós estamos conversando com o presidente Marcos Araújo, do Dourados. Ô Marcos, só pra registrar também, primeira eleição que você participa, né? Como é que você viu o processo, o pleito eleitoral aí? Teve barulho do Paulo Teles? É óbvio que você já falou que as coisas precisam mudar. Você bate sempre contra... Eu digo que ninguém quer a Série D. Você fala, me dá que eu quero. Você parece ser uma andorinha apenas no meio do verão aí. Mas como é que você viu esse pleito? O que precisa melhorar? Qual que é o desafio do Cesário nos próximos quatro anos? Eu acho que o pleito foi muito calmo. Eu não cheguei a entrar lá dentro, né? Fiquei lá fora em todo momento. Fiquei até do lado do Cesário, até. A gente conversando e ver a meta que ele tem pra se cogitar o futebol do Maduro do Sul a voltar a crescer. Ele tá intuito de ajudar o... Tá ajudando até o Costa Rica e algumas afazeres. Porque a gente precisa classificar um time pra segunda fase, pra terceira fase. Urgente. A gente precisa jogar o brasileiro com convicção. A gente precisa jogar a Copa Verde com convicção. A gente precisa jogar a Vé na Copa do Brasil. A gente precisa jogar. A gente precisa não só jogar. Ser competitivo, né? Essa é a maior razão da gente querer jogar a Série D e a Copa Verde, né? Uma pergunta. Você responde se quiser. Se você tivesse direito a voto, você votaria no Cesário? Ou você se absteria por entender que deveria ter um outro candidato? Naquele momento, Diago, eu voto no Cesário. Eu não tenho nenhuma dúvida. Quem o conhece sabe que tem seus defeitos, né? Mas também tem as suas qualidades. E não tinha ninguém convicto, assim, de tomar posse frente a ele com convicção do que queria. Você entendeu? E qualificadamente para exercer aquele cargo. São poucas pessoas que eu vejo, são poucas pessoas que eu vejo para tomar posse da federação. Eu acho que uns dois ou três no Estado poderiam até tomar posse no lugar dele. Mas essas duas, três pessoas também, acredito que elas não fariam isso porque elas estão pretinhando outros cargos políticos, né? E assim vai. Muito bem. Marcos Araújo, presidente do Dourados, está batendo um papo conosco. Ô Marcos, só para deixar claro. Você entende, então, que nesse momento aí o Cesário é a melhor escolha? Eu tenho dito isso. Disse eu esse outro dia. Porque quem quer ser candidato, Marcos, ele não pode chegar a 15 dias da eleição e falar, Não, porque o Cesário é isso, o Cesário é aqui, parece que o cara não vive no futebol do Mato Grosso do Sul. E isso, na sua opinião, impede que os presidentes sejam, digamos assim, convencidos de uma nova escolha, um novo caminho, uma nova proposta? É por isso? Eu acho que, Thiago, primeiramente, mentalmente, os clubes têm que ver o clube dele, entendeu? Ver o que ele errou no seu clube, o que ele pode acertar no seu clube, para depois atingir um cargo maior que seja. Vou ser bem sincero. Os clubes do Mato Grosso do Sul têm que aprender muito, 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 muito. Têm que parar de cada um olhar para o seu imbigo e cogitar uma coisa maior em grupo, né? Do que somente preenchear ser presidente da federação. Porque hoje, todo mundo está com esse intuito, porque o Cesário, a federação, a CBF, aumentou o salário para 50 mil. Então, na verdade, tem algumas pessoas que não cogitam ser presidente da federação. Não cogitam que é um salário de 50 mil, né? Ela tem qualificação para isso? Tem que ver se tem qualificação. Esse trabalho é igual de presidente. Você tem que, quatro anos, você tem que plantar quatro anos. Não adianta você plantar um mês antes, não, porque, irmão, os presidentes são convictos. Eles sabem o que necessitam, mas a força política é uma coisa exercida dentro do futebol quase 80%. Nos bastidores, a política é pura. Se você não tiver uma gramatura ali de você ter todo mundo a seu favor ali, não consegue. Não adianta você ter dois ou três votos ali, porque não vai ganhar. Não tem nem o que se fazer. Marcos, vamos falar do Dourados. Eu costumo dizer que se tem um time que tem dono no Mato Grosso do Sul é o DAC, né? Você é o presidente, é o empresário, procura olhar como uma empresa o seu clube. Foi um ano difícil? Você errou em três meses o que provavelmente alguém levaria dez anos para errar. Foi muito aprendizado mais esse ano do que no ano passado, que teve até o vice-campeonato? Olha, Thiago, eu vi o futebol de uma maneira convicta como uma grande empresa, né? Todo mundo exerce o seu papel e seu papel no montante, ele chega no final com bônus ou até dificuldade. O Dourados, na verdade, eu aprendi muito esse ano. Eu achei que, como você falou, em dez anos aí, eu poderia ter aprendido dez anos, mas veio uma tona do futebol em três meses, de uma maneira que é muito difícil lidar, muito complexo, porque minha personalidade é muito forte. Eu não baixo o cabeça em coisa errada, eu vou para cima, eu sou convicto do que eu quero, da mentalidade que eu tenho. O Dourados, como se vai... Pô, mas o Dourados terminou em quarto. O Dourados foi campeão da Série B, depois foi vice-campeão da Série A, e no ano seguinte foi quarto colocado. Se você colocasse ali no mata-mata, o Dourados estaria no assento final. E tem clube que, com 20 anos de estadual, nunca chegou no quarto lugar. Acho que esse cara quer demais, esse cara... Não, irmão, não quer nada demais, não. Eu pranto para me colher, e eu vou colher o que eu pranto. Então, dignidade, força de vontade nunca vai faltar. Mas a gente aprendeu muito, né? A gente, quando eu falo eu, aprendi muito esse ano, e não pretendo cometer os mesmos erros. Palavras fortes do presidente Marcos Araújo. Começou errado, terminou errado, errou pelo caminho. Como é que você vê esses erros aí, Marcos? O que que... Onde foi que você errou? Você já parou e pensou, olha, se eu tivesse feito tal coisa aqui, o resultado poderia ser diferente. Você chegou a essa conclusão já ou ainda não? Já? Eu sou um cara inteligente. Eu sou desde o início até o final. Como que as pessoas falam assim... Como que o Virgílio podia assumir um cargo de treinador, depois trazer o Chiquinho? Cogita que os dois não eram amigos, que eram inimigos? Nada a ver disso aí, nada a ver. A gente tinha convicção do que o Chiquinho, até onde ia no Uberlândia, né? A gente foi plantada uma maneira de se jogar. O Virgílio conhecia a maneira que o Chiquinho jogava. É que, na verdade, o maior erro foi ter jogadores tudo numa região só, né? Vindo tudo... Não todos os jogadores, né? Estou falando uma parte dos jogadores vindo de uma região só, onde que dessa região só era para vir dois jogadores, que era o Salomão e mais outro atleta. E acabou que um chamou de um amigo, que chamou do outro, que ele está jogando bem esse aqui. Acabou difundindo. E quando se esperava que eles resolvessem o problema, a maioria não resolveu e acabou fazendo coisas na cidade aí que acabou prejudicando o clube. E o clube, na verdade, eu, na verdade, preferi até tirar o pé para não ganhar o campeonato para não sujar o nome da nossa equipe, que poderia ser bem mais avassalador. A gente tinha informação de bastidor, né? Muitos negaram, é que, infelizmente, o extracampo atrapalhou o trabalho de campo. Isso aí desde a questão de laudo de estádio, que você se aborreceu com a gestão pública, enfim. Mas a gente sabe, Marcos, que o Cláudio Roberto, treinador, tricampeão estadual, ele costuma dizer que o jogador aqui, ele deveria pensar que em três meses, ele tem que ter uma vida regrada para colher os frutos. E depois, se ele quiser, digamos assim, curtir a vida, ele curte. E falta muito esse entendimento. Você sofreu muito com isso nessa temporada aí, com os atletas? Sim, eu sofri bastante com isso. A gente deu moradia de alta qualidade, a gente deu alimentação de alta qualidade, a gente trouxe preparador físico, fisioterapeuta, massoterapeuta, nossa, trouxe até o GPS para o cara correr, sabe? Saber onde ele estava correndo errado ou onde ele estava correndo certo. Mas tem alguns jogadores que não têm a convicção de que é ser profissional. Ele acha que o momento dele é aqueles quatro meses, então ele saindo daqui ele vai engajar em outro lugar. Hoje, na verdade, a mentalidade não é essa. Se você pensar o ano passado, Costa Rica, o Joãozinho, o jogador que ganhou o campeonato com Costa Rica, ele ganhou o campeonato com Costa Rica. Ele estava em alta qualidade. Ele se empregou hoje, hoje ele está na parecidência, hoje ele está nasce ao menos seus 14, 17 mil reais. E é dessa forma que os jogadores pensam que Dourados, Dourados no estadual, ele deveria ser um trampolim para ele fazer bem e se encaixar em um grande clube ou um clube médio ali de Série C até Série B, entendeu? E dessa forma evoluir na carreira. Mas alguns atletas, eles pensam que os três meses é o que basta, então vamos nos divertir, vamos curtir. E o futebol é liga, né? Se não deu liga, não adianta, né? A liga é tudo no futebol. Marcos, 10h56, nós estamos conversando com o Marcos Araújo, presidente do Dourados, e nós temos que falar da Copa Verde, e até o Ramiro perguntou agora há pouco quando é a Copa Verde. O que que politicamente... Antigamente a Copa Verde era no primeiro semestre, né? Aí tivemos, infelizmente, a questão do Covid, ela mudou um pouco, ano passado foi em outubro. O que que a federação, politicamente, informa que a CBF lhe repassa pra te passar? Como é que tá seu planejamento para a Copa Verde e se realmente vai ter essa segunda vaga pro Mato Grosso do Sul, Marcos? Assim, a Copa Verde, eu não só falo com o Cesar, mas eu falo com com o diretor de competição da CBF, né? Ele tá organizando a Copa Verde porque a Copa Verde é um... Pela data, ficou muito difícil de se jogar, Thiago. Por quê? São os campeões e vice-campeões pelo ranqueamento dos seus estados que jogam a Copa Verde. Eu vou posicionar numa situação assim, Série C, Remo e Paysandu, eles cogitam em fazer o campeonato dia 15 de agosto. Vai chegar uma data que os caras estão lutando pra não cair na Série C ou subir pra Série B. Você jogaria esse campeonato? Você não vai jogar. Então, o que que eles fazem? Eles estão esperando todos os times se posicionarem o que eles querem, só que também eles não podem elevar essa data mais do que agosto. Por quê? A Copa do Mundo tá logo ali e isso vai bater de frente e não pode fazer nenhuma competição em data FIFA, em data da Copa do Mundo. Então, o diretor de competição da CBF, que na verdade mudou, a CBF mudou todos os seus funcionários, esse rapaz que tá lá muito educado, um cara muito bem influenciado, tá fazendo de tudo pra que essa semana aí, nos próximos 10 dias, já saia o calendário da Copa Verde. Se vai afetar um clube ou outro, aí a decisão é de cada clube querer jogar ou não. No caso, o Dourados, ele, né, mediante a vaga do ano passado que fomos vice-campeão, ele tem uma porcentagem muito grande, 90% de participado do campeonato, porque é uma vaga que o Mato Grosso do Sul já tem ela faz muitos anos, né. Então, na verdade, o Espírito Santo ali nem era pra estar nessa competição. Essa região, só era pra agregar essa região aqui, Centro-Oeste e o Norte do Mato Grosso. Mas eles ampliaram um pouco mais pro Espírito Santo, me parece que vai retirar uma vaga do Espírito Santo, só vai estar com uma. Mas, o Dourados tá muito ciente do que quer, do que vai fazer e se houver a Copa Verde, o Dourados vai participar, não só participar, ele vai entrar pra... É muito difícil te dizer que ele vai ser campeão, né, mas ele vai disputar dignamente um campeonato conforme tem que ser disputado. Não vai entrar com a garotada, não vai entrar com o time da cidade, ele vai fazer uma fomentação de jogadores profissionais que no segundo semestre quase 80% dos jogadores profissionais ficam à mercê, né. Eles não trabalham, né, porque não tem calendário. Então, a gente pensa em montar uma grande equipe pra isso. 11 da manhã nós estamos conversando com o presidente do Dourados, Marcos Araújo, falando do planejamento pra Copa Verde. Ô Marcos, você falou do elenco aí, o que você pensa e a comissão técnica. Você perdeu o Virgílio que foi embora, Chiquinho também foi pro Anápolis. Qual que é o planejamento da comissão técnica para a disputa dessa competição, Marcos? Não, o nosso planejamento tá totalmente vinculado ao Chiquinho. O Chiquinho, tem um acordo com a gente, né. Então, quando se esperava que ele, vocês se esperavam que ele estaria desempregado, alguma coisa, ficaria esperando o Dourados na Copa Verde, ele precisa sustentar a sua família também. Então, quando ele me negou, eu falei, eu posso, eu falei, deve, você não pode, a gente, se você for colocar embasamento, se ele acabar a primeira fase do brasileiro, que o Anápolis é um time que não, acreditamos que não vai subir, vai acabar dia 16 do 7 o campeonato, então, se o campeonato da Copa Verde começar dia 15, dia 20, a gente vai ter 30, 40 dias ainda pra montar o elenco, que na verdade ele já tá se fomentando alguns jogadores, e logo depois já se apresenta nesse período até o dia 20, dia 25 de julho, pra se fazer uma equipe bem competitiva. Ô Marcos, estádio não tem como não falar, tem Copa Verde, o Dourados não vai vir pro Morenão, não vai vir pra Morenão, até porque o Morenão, né, não vou nem falar de Morenão, porque o Morenão é ridículo, né, essa promessa aí que vai entregar, não vai entregar, é, todo mundo reclamava muito da prefeitura, da falta de apoio e tal, e a gente nunca viu você reclamando, hora nenhuma, do poder público, do prefeito, dos deputados, dos secretários, mas a gente sabe que há um aborrecimento, há uma cobrança porque você é o presidente, é, como é que está essa situação do Douradão em vista uma competição nacional como a Copa Verde, que dá pra levar um bom público, né, não só de torcedores simpatizantes do Dourados, mas do Douradense como geral, né, como é que está essa questão, você está, você está de saco cheio de falar de Douradão como eu estou de saco cheio quando falo de Morenão, ou Marcão? Não, não estou de saco cheio não, Tiago, porque, na verdade, o Douradão é um grande embrólio, né, é um grande embrólio, é, se você souber o que aconteceu lá, as pessoas tirarem fio das fiações, de ligarem os seus equipamentos, é, Dourados, o, eu no caso tinha que colocar dois engenheiros lá pra, pra saber o problema da energia do Douradão e a gente foi fazendo isso, foi fazendo isso, até a última rodada do estadual, a gente já estava com os três laudos da Prefeitura, os três laudos que necessário, né, que é o do bombeiro, a da Polícia Militar e a da Vigilância Sanitária. Foi mandado pra promotora, a promotora entrou de férias, né, bem na data que a gente mandou e ela voltou logo em seguida e pediu mais um laudo da engenharia do Douradão, que é a engenharia elétrica que ela queria saber da engenharia elétrica. Então, a engenharia elétrica tá sendo feita, né, pra se entregar pra ela e, e logo depois ela vai liberar uma quantidade de pessoas, que ela pode liberar mil, duas mil, dez mil, isso é, uma situação que ela vai agravar no final. Mas os três, os três laudos que se necessita pra abrir um estádio, o Dourado já tem, né, a Prefeitura já tem. A Prefeitura trabalha, tá trabalhando muito, tá, Tiago, sobre isso. A Prefeitura sabe que o Douradão precisa de uma reforma, né, o Douradão é uma estrutura muito boa, só que precisa trocar as suas banquetas, precisa fazer algumas adequações, algumas pinturas, né, e o Governo do Estado até fomentou em ajudar o Dourados na época com o Marcelo Miranda exercia até o cargo de Presidente da Fundo Esporte. E, mas pra isso acontecer, não é assim, eu vou te dar cinco milhões pra você arrumar, você tem que ter um projeto, né, o projeto é uma dicção onde você vai gastar o dinheiro, como você vai gastar o dinheiro, e a Prefeitura, desde então, até de fevereiro a março, ela fez uma licitação pra alguém fazer o projeto, foi vencida logo em abril, em abril já exerceu uma diretriz, né, onde ela ia reformar, como ela vai reformar, e essa empresa que ganhou foi uma empresa de Campo Grande, ela recebeu uma parte do dinheiro já, público, né, e não é barato, tá, quem cogita fazer um projeto aí é 200, 300 mil reais, a Prefeitura já pagou, e tá esperando chegar esse projeto, assim que chegar, o que que ela faz? Ela vai dar pro Governo do Estado, e o Governo vai exercer se ele consegue o dinheiro ou não consegue, mas em cima disso, o Douradão, ele já tá, ele tá trabalhando firmemente em todas as suas frentes, pra que o Dourados possa um dia, né, ainda na Copa Verde, jogar com o público, porque o Dourados, dois anos de fundação, até agora não jogou com uma pessoa, somente o presidente gritando, fila da puta, fila da puta, mas, mas é um futebol, né, exercer pressão sobre algo, é o que a gente tem que fazer, porque a gente tem todo um trabalho e pode desmerecer por causa da pressão dentro do jogo, dentro do campo, então a gente tem que exercer fora também. Pra deixar claro, né, como eu disse no início da entrevista, o Dourados tem dono, é um clube empresa, o Marcos não, ele não é um benfeitor do futebol, né, visa lucro também, ele é um empresário que visa lucro, futebol precisa de torcida, precisa de receita, né, Marcos, e a gente sabe que com dois anos sem público, só tá saindo, 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 e receita não entra, né, Marcos? É, na verdade, a gente receita somente os patrocinadores, como a Tau, o Banco Sicred, Translog, Sanessu, até a Prefeitura esse ano nos deu os aportes, mas a gente precisa de mais do que isso pra exercer o futebol, né, o futebol hoje, pra quem não sabe, se você for entrar num campeonato, você gasta 300 mil, se você for disputar o campeonato, você gasta 500 mil, se você for lutar pelo título, é de 700 a 800 mil, daí exerce cada função, a demanda de cada jogador que você qualificou pra ser campeão, não, porque o campeão é N dos fatores, né, você não consegue montar uma equipe e ganhar um campeonato, porque hoje, ah, mas na época do Senna ganhou 4, 5 títulos seguidos, na época do Senna não tinha bolsa de após, você jogava com convicção que os jogadores iam jogar e assim vai, hoje não, hoje alguns jogadores às vezes, até no seu elenco começam a jogar, a maioria joga nesses jogos de bete aí, e acaba exercendo uma força que às vezes não é competitiva, às vezes é lucrativa pra eles. Declaração importante, ô Marcos, tem que mudar alguma coisa na legislação esportiva, então, na sua opinião com esse negócio, foi liberado, no Brasil, essa questão de casa de aposta, patrocina campeonato, televisões, emissoras de rádio também, uniformes de clubes de futebol, precisa ter um acerto aí na legislação que impeça atletas profissionais da comissão técnica ou do futebol, e caso seja comprovada a participação, serem punidas com rigor da lei, precisa ter um ajuste da lei na sua opinião? Eu acho que tem, viu Tiago? Jogadores imprópios, se ele jogar contra o seu próprio patrimônio, ele deveria nunca mais exercer a fator de jogar futebol, ele deveria ser excluído do futebol, como também um presidente de um clube, como um dirigente, entendeu? Essa prática do futebol, ainda mais no futebol sul-mato-grossense, onde os valores, ah, fala, pô, gastou 700 mil reais, mas 700 reais é no montante, com alimentação, pagamento de taxas, pagamento de salário, onde o jogador do Mato Grosso do Sul, ele recebe uma média de 2.500, 3.000 reais ali, entendeu? Daí vai uma variável, 3.500, 2.000, então se você aposta no jogo bet contra um time, acompanhar, joga contra o Ague Negro, contra o próprio Dourados, então ele exerce um ganho ali de 600, 700 reais por jogo, aonde ele jogou 10 reais, 20 reais, então ele exerce quase um terço do seu salário em cima de uma posição de um jogo só, se você tem 6 jogos no estadual, se você conseguir ganhar todo o jogo na aposta, dá 4.200 reais, e pra que que eu vou ganhar 2.500 reais? Que se foda o clube, essa é a mentalidade. Pra gente encerrar o nosso bate-papo, eu tenho que te perguntar, porque dizem que uma mentira contada várias vezes se torna verdade, né? E a gente tá ouvindo, né? Eu ouço muito, muito burburinho, mas você já falou que o trabalho continua, tá trabalhando, o Sub-20 tá aí, vai jogar daqui a pouco, tá se planejando pra Copa Verde, mas muita gente diz que, devido aos problemas que o Dourados teve esse ano, e caso não resolva essa situação, principalmente relacionada ao seu estádio, né? Como a gente já falou, você é empresário, é um clube, tem dono, tem CNPJ, tem endereço, tem tudo, e obviamente você não vai investir numa barca furada, que o Dourados poderia não vir ano que vem pras competições. Como que o Marcos Araújo, o presidente, tá pensando nessa situação do Dourados? O Marcos não tem nada disso, o trabalho continua, apesar de todas as dificuldades. Olha, quem tem esse discernimento que uma mentira contaram várias vezes é verdade, essa pessoa é uma pessoa desleal, uma pessoa que não tem convicção da vida, e ela é uma pessoa que exerce somente o mal, né? Então, ela exerce essa palavra A toda hora, ah, ele não vai entrar, ele não vai entrar, ele não vai entrar, essas convicções, ela é pessoas negativas, Então, pessoas negativas não estão do meu lado, só trabalham com pessoas positivas. Ou elas querem alguma situação ou não querem. Se elas não querem, elas vão sair e assim vai, eu exerço o que eu vou seguir, não importa quem seja, aonde seja e quem for. Pra mim, eu tenho convicção do que eu quero e o que eu vou fazer. Esse borburinho que vai sair, não vai sair, isso aí é pessoas que não entendem nada do futebol. Eu vou te falar assim no nosso estado, todos os clubes do nosso estado, tirando o campeão que tem uma cota da Copa Verde com a cota da Copa do Brasil que vai exercer um dinheiro, os nove clubes, os nove clubes do estado, nenhum deles tem convicção de que vão entrar o ano que vem. Por quê? Ele precisa de receita. E às vezes, o que acontece? Às vezes ele acha uma receita de 200, 300 mil, ele entra e logo em seguida ele vê uma vitinência dos seus jogadores, um jogador que não tem convicção do que querem, ele acaba não coletando mais dinheiro e acaba querendo sair mais rápido do campeonato possível para ele não exercer tanta dívida. Essa é a boa da verdade. Então, o Dourados, assim como os nove equipes que lutam para se manter, ele tem a convicção de que vai entrar e ele vai entrar para disputar. Confesso para você que em nenhum momento se eu ver que eu não tenho condições de brigar pelo título, eu não colocaria uma equipe somente para disputar, mesmo porque a minha convicção sempre foi de ganhar, exercer e subir o calendário do Mato Grosso do Sul. Se isso acontecer comigo ou com outra pessoa, eu vou tentar fazer o máximo possível para isso acontecer. No caso, hoje, a maior visão que tenho é o Costa Rica e eu tento ajudar de todas as formas fora do plantão, tentando ajudar de algum jeito para que eles possam se passar de fase ou até buscar a terceira, quarta, fase e no mata-mata todo mundo sabe que é um campeonato diferente, é um campeonato que um dia, uma hora, dez minutos pode acontecer. Então, quem tem essa convicção que o Dorados não vai entrar não sabe o que é futebol. Dorados sim torce para que o Inviema suba, ele torce para que o Carapó, que era o operário de Dorados foi para Carapó, que o Carapó suba, que o Mundo Novo também suba. Por que você está falando isso? Porque Dorados está cansado de sofrer com o polo, né? É muito difícil o polo de Dorados porque as maiores frentes estão em Campo Grande e quando você viaja demais, você acaba gastando demais. O Dorados só de ônibus esse ano gastou quase setenta mil reais de ônibus. Ah, mas como assim? É, irmão, você pegar uma viagem de Dorados para Costa Rica custa oito mil reais, para Chapadão custa oito mil reais, você vai em Campo Grande custa três mil e quinhentos reais e assim se faz. então eu não sei como será feito o campeonato do ano que vem, mas logicamente se você tem no Naviraí, Vinhema, Carapó, Dourados, tudo na região só, vai exercer um peso que do lado de lá também vai ter que vir para o lado de cá. então você tem mais mais um balanço defensivo aí. Está esclarecido aí então. Ô Marcos, a gente agradece mais uma vez a sua participação, seus esclarecimentos para o torcedor do Dorados. Só para arrematar, o time joga daqui a pouco. É o Valdir que está na base no Sub-20? É, o Valdir está na base no Sub-20. Quem não sabe uma base no Sub-20 é complexo de se fazer, não é tão fácil. porque os jogadores de 19, 20 anos eles estão saindo de um ciclo que querem ser jogadores e tem que exercer a atividade em casa para ajudar na alimentação ou até outras situações. A gente tinha um pessoal de Dourados aqui, o Céuinho comandava a EFA, comanda a EFA. Então, a maioria olha o Dourados perdeu dois jogos. União, vamos falar do União que é o time mais poderoso, ele joga com jogadores de 19 a 20 anos. O Dourados joga com jogadores de 17 e 18 anos. Só tem um jogador só que tem 19 anos. Então, é um aprendizado, a gente queria fomentar essa molecada, queria que jogasse. E como o campeonato só tinha cinco equipes e tinha duas vagas, já que o Náutico não pode jogar a Taça São Paulo, ele pode jogar o Brasileiro, pode jogar a Copa do Brasil, isso ele pode, mas a Taça São Paulo ele não pode. então, a gente tinha quatro times no todo por duas vagas. E o Dourados não está descartado ainda, se ele obter uma vitória hoje contra o Operário e for uma frente que vai ficar três pontos contra três pontos contra um, sendo que um e o três se enfrentam, pode acontecer do empate o Dourados empatar com o União, se o União for campeão, assim se faz. acredito que o União seja campeão pela forma do jogador que eles têm, o jogador bem fomentado e já exercendo o que tem que ser feito, joga até no profissional com isso, o Dourados se cogita e empatar a Taça São Paulo. Não está descartado, a única coisa que está descartada, vocês aguentam depois a repercussão do programa no YouTube, aí no Spotify, Marcos Araújo crava, Náutico não pode ir para a Copa São Paulo, vai ter uma polêmica danada, mas o Marcos não foge da raia mesmo, Marcão, obrigado de novo, o microfone sempre aberto só para te esclarecer, o Dourados ele podia exercer um peso no primeiro jogo contra o Náutico, ele poderia ter feito isso, o jogo aconteceu com 47 minutos de atraso, o Dourados poderia ter saído de campo, pegado os três pontos, trazido para casa e essa situação tinha acontecido, mas o Dourados não vê dessa forma o futebol, ele vê que o menino lá do Náutico também luta em suas frentes, tem as suas dificuldades, tem o seu afronte, e se fosse o contrário, se fosse o contrário, você acha que o Náutico teria a mesma postura do Dourados, ou o operário, ou o comercial? Olha, eu sou bem convicto, pelo menos o Náutico, eu acredito que o rapaz seja muito convicto de honestidade, viu Tiago? Não luto disso não, e eu poderia ter feito isso, mas eu não quis fazer isso, porque eu sei que a luta que ele exerce, e ele também tem um grande conflito também, por ser um cara novo, e todo mundo acha ele como uma esfera de querer subir, e na verdade ele está fazendo um trabalho dele digno, digno dia a dia ali, de ter as competições aí na sua cidade, no Campo Grande, ganhando vários campeonatos, vai aprender muito ainda, porque a diretriz, a política, ela é muito pautável, só para você ter uma ideia, eu de Dourados, que sou um Zé Ruela, assim te dizendo, eu tive que ligar para um comandante da Polícia Militar para que ele exercesse um camburão para o jogo acontecer, se não, não aconteceria, porque o jogo já estava em atraso, e assim se foi, e dessa maneira, o comandante, o coronel, falou assim, Marco, em cinco minutos, a polícia estará aí, e o jogo vai acontecer, tá bom, poderia ter saído de campo, mas na verdade não é a convicção, a convicção é jogar, e exercer uma maneira de se ganhar dentro de campo, não fora de campo, fora de campo é só política, é uma briga externa, que na verdade se reflete às vezes dar dentro, mas na verdade a honestidade ela tem que se prevalecer, eu acredito que se ele viesse em Dourados também, e tivesse atraso aí, ele ficaria no campo e iria jogar. Marcão, obrigado, viu, um abraço para você, microfone sempre aberto, qualquer novidade sobre Douradão, você dá um grito, a gente traz com exclusividade aqui no microfone, líder da audiência. Tranquilo, Tiago, um abraço para vocês, pessoal, todo mundo na, futebol na canela, esperando esse desembrole rolar no Douradão, mas acredito que está no finalmente, tudo que era para acontecer de atraso, de obstáculo, já foi superado, e agora é só exercer o que a gente tem que fazer, levar para a promotora, e ela em si, colocar a quantidade de pessoas que ela quer que esteja dentro do Douradão. Tá aí, Marcos Araújo. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.